Andy Heinheimer! Salve tio Chico, e aí, tudo bom? E aí Andy? Eu sou Andy, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi Andy. Primeiro eu queria dizer que eu sou um defensor também aí de novas marcas, né? E que apareçam outras marcas pra concorrer aí com as binárias. Mas uma coisa que me intriga é essa questão da Royal, da Royal Enfield, né? Aqui no Brasil, de ter problemas tão recorrentes com as motos. Porque não é uma ou outra moto que apresentam problemas, né? Todas as Himalaias lá apresentam problema. Todas as Tuins apresentam problemas também, problemas recorrentes. E eu me pergunto como que nenhum órgão ainda, ou defesa do consumidor, Procon, como que até hoje nada conseguiu ajudar os compradores? Por que que isso acontece? Então é uma dúvida, uma reflexão. Não sei se você vai conseguir tirar essa dúvida, mas é uma reflexão pra gente pensar aí, Tio Chico. Será que nós estamos desamparados aqui no Brasil em relação aos nossos direitos? Andy, não. Nós estamos desamparados. O Brasil é um país legalista. Nós temos leis. Nós temos advogados. Nós temos juízes. Nós temos excelentes juízes. Excelentes advogados. Nós temos um país legalista. De direito. O direito tá garantido. Inclusive pela Constituição. É o seguinte. É o brasileiro que ferra tudo. O brasileiro é um pote de bosta. Aí vai ter brasileiro. Meu Deus, o cara tá falando mal do brasileiro. Eu sou brasileiro nato. Eu posso falar isso. Eu faço parte desse pote de bosta. Só que o brasileiro, ele não sabe aproveitar o direito que ele tem de ter a lei ao seu favor. Nós temos o Código do Consumidor. O brasileiro não usa isso a seu favor. Ele acha que a lei nunca vai ser rápida. A lei não é rápida, é morosa. Mas é a lei. Então o brasileiro, ele nunca usa a lei em seu benefício. Não usa. Isso é fato. Eu digo isso por causa do meu advogado. Falou hoje pra mim. Falou hoje não. Falou algumas vezes. Ele diz sempre. Eu acho absurdo as pessoas não buscarem seus direitos. O meu advogado. Um dos meus advogados. Que por sinal é meu amigo. Um desses meus advogados é meu amigo. Eu tenho dois advogados que são amigos, pessoais. E um advogado da minha família. Eu tenho três advogados. Mas dá quatro. E é o seguinte. Dois da minha família. Que são assuntos mais cabeludos. E dois que são amigos meus. Que são assuntos motociclísticos. Assunto mais voltado pra isso aqui. Quando tem treta. Quando tem o que. Quando tem um querendo tirar onda demais. A gente vai lá e manda umas coisas lá. Manda uns negócios lá pro bicho ficar calmo. Ou enfim. E aí. O brasileiro não sabe. Ou então as empresas que estão aí abusando. Então eu uso esses meus dois advogados. Que são. Eles entendem totalmente do mundo motociclístico. E eles ficam estupefatos. De como o brasileiro não usa a lei a seu favor. E aí o problema é que o brasileiro tem preguiça. Ele acha que a lei é cara. Ele acha que o advogado é caro. Ele acha que o sistema é lento. E é verdade. Mas principalmente pela dor de cabeça. Pela preguiça. Pela chatice. Pelo cansaço de simplesmente entrar em contato com o advogado. E solicitar que entre com a ação. Pelo que é de direito. Então a Royal faz o que faz. Com muitas motos que eles tiveram problemas. Principalmente a Ima Line. Que continua dando problema. Simplesmente porque o consumidor. Ele não busca seus direitos. Então como as concessionárias. Elas dão suporte. E a Royal Brasil está dando suporte. É o seguinte. A Royal Brasil. Ela dá suporte. Ela dá garantia. Ela troca o cabeçote. A minha Ima Line já foi trocada o cabeçote. Então troca. A Royal não se nega a trocar o cabeçote. De nenhuma Ima Line. Nenhuma Ima Line que teve necessidade de trocar o cabeçote. A Royal nunca negou. Então por isso que a lei. Ela beneficia a Royal. Porque ela troca. Enquanto tem a garantia troca. O problema é esse. Enquanto tem a garantia troca. Então quando tem um erro de projeto. E um erro recorrente. E um vício. De projeto. Aí sim. A Royal precisa mudar o seu projeto. Deixar de vender o produto. Ou resolver. De forma. Definitiva o problema. Por que a Royal não faz isso? Porque não tem. Por quê? Não tem por quê? Não tem uma quantidade significativa de processos. É só você Andy. Ou quem estiver aí me assistindo. Pedir para o seu advogado consultar. Quantos processos existem no Brasil. Contra a Royal do Brasil. O cara pode contar. Acho que no dedo das mãos e dos pés. Contra a Royal. Sobre esse problema específico. De um defeito oculto. Nas Himalaya. Eu estou citando só a Himalaya. Dá para contar nos dedos das mãos e dos pés. Mas obviamente que a Royal do Brasil não vai se mover. Não vai. Porque o brasileiro é moroso como a justiça. Só que a justiça ela está aí para a gente. O advogado ele está aí para a gente. Os juízes estão aí para a gente. Por nós. A lei está por nós. Por mais que vocês achem que não. Achem que não. A lei está aí para todo mundo. Todo mundo. O problema é que a gente não usa. A gente acha que é trabalhoso. Que é cansativo. Mas os advogados estão aí. Inclusive tem um monte. Então enquanto as pessoas não buscarem os seus direitos. As marcas vão sambar. Sambarão. Sempre. É o que a Royal faz. A Royal está tomando o rumo certo agora. Com a Meteoro. Está tomando o rumo muito bom. Eu estou observando e estou vendo que o rumo que a Royal está tomando é um rumo bom. As motos Royal. Elas não tem um controle de qualidade bom lá na Índia. Isso é fato. A Royal está aprendendo. O controle de qualidade é péssimo na Índia. Péssimo. As motos vêm com algum problema de montagem. E aí tem que vir para cá. O concessionário tem que ter o double check. Para poder verificar. Olha a gente já sabe que os caras montam errado isso aqui. Então a gente vai montar certo. Vamos desmontar. Campinas faz isso direto. Tá. Ok. Mas quando a gente fala de projeto como a Iman Line. Que é um projeto fracassado. De um motor problemático aqui no Brasil. Principalmente pela estequiometria. Da injeção eletrônica. Que a gente sabe que não é correta. Para a nossa realidade. A Royal está cagando. E vocês verão novidades em breve. Tá. Vindas de Campinas. E só para colocar mais tempero nesse caldo. O Marcão vai fazer história. Marcão Motovlog. Marcão Motovlog. Que está com a mala acabada agora. No Jalapão. Ele cruzou o Jalapão. Tomou queda. Comprou terreno. Caiu com a mala acabada. Enfim. Fez lá. Fez o papel dele. Rodou areão. Só hoje. Foram 160 quilômetros. Eu vou mostrar uma foto aqui. Que ele me mandou. Vou mostrar uma foto para vocês. Do que o Marcão está fazendo. Olha isso aqui. Ele postou no Instagram dele. Vamos lá no Instagram. No Instagram. Marcão Motovlog. Instagram. Deixa eu botar aqui. Marcão. Motovlog. Deixa eu ver se é assim. Ele postou um stories hoje. Que ele rodou 160 quilômetros. Deixa eu ver se eu acho aqui o Marcão. 160 quilômetros de areão. E ele rodando com a Himalaia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha isso aqui. Espera aí que eu vou pausar. E vou mostrar para vocês. Olha isso aqui que ele rodou hoje. É brincadeira? Tá com a mala acabada. No Jalapão. 160 quilômetros hoje rodou disso aí. Só areia. A moto não baixou óleo. Baixou só um pouquinho de ontem para hoje. Ele falou. Baixou um pouquinho. Mas ele pegou um areão muito pior. E não baixou óleo. E agora baixou muito pouco. Amanhã ele vai me dar o relato. De quanto ele teve que completar de óleo. O que é um bom sinal. Não baixou tanto óleo. Ele não ouviu pré-ignição. Não sentiu pré-ignição. E vocês vão entender depois por que isso está acontecendo. A gente vai fazer um debrief. E o Marcão está fazendo história com a mala acabada. Porque tudo isso aqui está servindo de referência para a Royal de Campinas. E vocês vão saber depois o porquê. O Marcão nem sabe disso. Eu estou falando isso aqui para vocês. Sem falar para o Marcão. O Marcão ele não sabe. Eu mandei hoje um áudio para ele. Que ele nem ouviu ainda eu acho. Ah ele disse que está no hotel. Ele me mandou aqui 22 horas. Ele está no hotel. Eu mandei um áudio dizendo que ele está fazendo história. Eu ainda não posso falar para vocês. Porque é uma... Nem eu sei de tudo. Porque Campinas não me contou. Tá? E o Marcão não sabe porque eu também não contei tudo para ele. Mas assim, eu nem sei o que Campinas fez. Campinas fez um mojo aí nessa moto. E em breve a gente vai saber tudo. Eu vou fazer o debrief com o Marcão. Vou colocar o pessoal de Campinas. A moto vai para lá para Campinas. A moto vai ser preparada para Transamazônica. E vocês verão aí novidades. Então, a Royal está fazendo o seu trabalho. O Marcão ele está fazendo história. Porque isso tudo que ele está passando. Vai ser passado para a Royal Brasil. E depois vocês vão entender o porquê. Mas, para a Royal Brasil aprender a respeitar os seus clientes. Tem que botar justiça. Não tem esse papo simplesmente... E ficar idolatrando marca. Assim como vocês falaram que não se idolatra presidente, senador, político, etc. Não se idolatra marca. Porque as marcas elas estão aí para servir a gente. Elas estão para servir. A gente é cliente desses caras. Então, eles estão aí para servir a gente. E não para a gente ficar bajulando, idolatrando marca e arrumando briga na internet. Defendendo marca A ou B. Isso é coisa para doente mental. Tá bom? Um beijo aí para você aí que me mandou essa mensagem. Gente, valeu!